Música Isto é um assalto. Assalto a uma casa bancária. Todos sabem que sexta-feira é o dia de maior movimento nos bancos. Por isso escolheram sexta-noite. Não eram amadores, eram verdadeiros profissionais. Corey limpava a caixa. Jersey apanhava o material de espalhar. E Fio esperava fora com o carro. Eu era o pistoleiro. E se algum dos empregados bancasse o herói, eu deveria tirar. Em poucos minutos tudo estava terminado sem contratempos. Tudo muito fácil. Foi aí que a polícia chegou. Jersey e Corey começaram a atirar. Os policiais também. Jersey se acovardou. E Corey foi ferido num dos ombros. Aproveitando-se disso, os policiais os levaram presos. Em meio a toda essa confusão, um homem escapou. Não é difícil desaparecer em uma cidade, especialmente se se conhece seus esconderijos. Um agente secreto passa de uma missão a outra, mudando de coro como um camaleão para confundir-se entre o povo. Toda cidade tem seu bairro suspeito e seus frequentadores. Estes se encontram tanto em mafoaz de má reputação, como nos cavalés elegantes. Nessa ocasião, minha única pista era o homem do bar de um local mais distinto. Deveria convencê-lo de que eu era um marginal para que me levasse até o chefe do bando que eu procurava. Garginar um primeiro? Pode ser. Poxa, parece que você os treinou. São quatro ases, mate. Como vou matar quatro ases? Você é novo na cidade? Sim, estou de passagem.